Depois de ser condenado a 275 anos de prisão por participar da chacina do Curiol em Fortaleza, um ex-policial militar pode ter que se explicar à justiça dos Estados Unidos por fraudar o visto norte-americano. Paulo, as autoridades americanas solicitaram inclusive a ajuda da justiça brasileira nesse caso. E o que pode acontecer com ele? É isso mesmo, viu, Alexandre? O ex-policial militar Antônio José de Abreu Vidal foi condenado justamente por ter participado da chacina que aconteceu no bairro Curiol aqui em Fortaleza em 2015 e hoje ele está preso lá nos Estados Unidos, onde atualmente residia. Só que agora ele também está sendo investigado pelo governo americano por possivelmente ter fraudado, no caso, essa questão do pedido de vista e também de permanência no país. Isso porque ele omitiu informações sobre estar sendo alvo da justiça aqui no Brasil por conta da participação nesse caso. Então, isso deu o entendimento de que ele estaria indo para o outro país na condição de fugitivo, tentando fugir aí da justiça brasileira. Mas, logo após a condenação, os Estados Unidos recebem a informação e a partir daí ele pode ser extraditado para que cumpra no Brasil. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Paulo.